olá meus amigos bem-vindos ao canal para vocês que não me conhecem pessoal eu sou Orlando do canal Orlando Meganus com mais um vídeo para vocês hoje vamos falar dessa linda Scania é uma Scania 560 essa aí é top meus amigos essa Scania aí ela é traçada pessoal a famosa 6x4 ela é em 2024 né tá com 133 mil quilômetros rodado é praticamente o caminhão tá zero quilômetro né ela se encontra em rodas de alumínio é tanquinho alumínio defletor de ar é e falar pessoal que é uma Scania eu acho que a mais potente da categoria que ela é 560 cavalos é e o caminhão é top é a mesma coisa você tá dando carro de luxo mas antes de continuar aqui pessoal eu quero falar para vocês que eu não sou nenhum caminhão aqui nos anúncios todos esses anúncios são da OLX exatamente pessoal mas para você que se interessou por qualquer veículo que você tá vendo aqui o link vai ficar abaixo do vídeo e pois é né e vamos lá e praticamente pessoal esse caminhão tá zero para lá mandar a Scania né aqui ó tá com o gráfico digital ou a interna desse caminhão pessoal é um caminhão bastante espaçoso né você pode ver que tem geladeira né aqui pela foto que é automático e e é um caminhão top né olha esse painel pessoal o cabelo todo moderno né e para você que quer luxo e conforto meus amigos esse é o caminhão viu é um caminhão aí que dá gosto você viajar com ele é é essa aí roda pneus Bridgestone né é dianteio traseiro os pneus tudo zero né você vai rodar bastante não vai se preocupar com pneu nem tão cedo né e vamos ver o valor dessa máquina ó é um super é pessoal 560 como falei para vocês é tração 6x4 ano 2024 na cor cinza o valor dela pessoal é 928 mil reais é o valor desse cavalinho né e tá aí ó a composição é 6x4 como falei para vocês ar-condicionado é interclima né automático câmbio defletor de ar pneus novos Bridgestone teto alto farol no teto né e na grade suspensão de mola rodas de alumínio geladeira o câmbio de 13 marchas câmbio g33 cardan reto painel tft freios estacionários eletrônico alerta de ponto cego sensor de faixa né CRB freio de cabeçote e tá aí pessoal se encontra no município de Curitiba no bairro Ubará né no estado do Paraná então pessoal é isso aí não esquece de deixar o joinha né